Isto é reggae Música O chegado da galera O chegado da galera O chegado da galera Forte a yourself Shall set us free Free from our pain And misery For we were brought here In captivity Rastamon Bounty fleas and chains As we were high slaves At the last of our Massacara to set us free Let us be open The light where we belong Isto é reggae Medra de verdade O que se avanza A anjo O que se avanza O que se avanza E отправá In captivity Rastamon Bounty fleas and chains As we were high slaves Até lá estar, amassar o cara Tu sentas frio, e tu espiou Segui-se a um gelo, e tu espiou Gladiadora, para o chegado O chegado da galera Lá não espiou, e tu não me abelou Lá não espiou Isto é, isto é Pernas de verdade, de verdade Se há um gelo, e tu espiou De a dor das pedras O que 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 a dor das pedras